Bola para o lado contrário, mais um mau passo de relevão, sai outra vez sozinho Odomes, vai sair para o afundanço, 82-59. E esta situação não ofensiva, vai Miguel Maria lutando contra o mundo. Bem trabalhado Odomes, a simular aqui a... Finalmente a sair ali, o lançamento do canhoto, Arletz, consegue ganhar um salto, vai para o sexto. Posso de bola para os dragões, Odomes. A ir para o sexto, a lançar e... Começa pelo indireto e depois de vários direitos, e Odomes a jogar na área de Lampo Forno, naquela área pintada de Lampo Forno. Odomes... A ir para a jogada individual, muito bem trabalhado.